Olá, morre aos 58 anos o senador Major Olímpio por complicações da Covid-19. Pazuella é substituído pelo médico Marcelo Queiroga e o presidente do Banco do Brasil renuncia ao cargo. Eu sou Kessley Pereira e esses são os fatos da semana. O senador Major Olímpio morreu na quinta-feira aos 58 anos por complicações do novo coronavírus. Ele estava internado em São Paulo, onde fazia um tratamento contra o coronavírus. O parlamentar era líder do PSL no Senado e integrava a Frente Parlamentar de Segurança Pública da Casa. Dois outros senadores também morreram por complicações da Covid-19. Harold Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e José Maranhão, do MDB da Paraíba. Segundo o levantamento do Poder 360, pelo menos 164 congressistas já pegaram Covid-19. Foram identificados 134 deputados e 31 senadores que contraíram a doença. O médico Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde. Ele substitui o general Eduardo Pazuello, que comandava a pasta desde maio de 2020. Queiroga é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e aceitou o convite para assumir o ministério na segunda, 15 de março, a convite do presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Queiroga será o quarto ministro da Saúde e o terceiro médico a ocupar o cargo. No discurso de posse, Queiroga falou em dar continuidade ao trabalho de seu antecessor, general Eduardo Pazuello. O executivo André Brandão renunciou à presidência do Banco do Brasil na quinta-feira. Ele ocupava o cargo há seis meses e deixará a função a partir do dia 1º de abril de 2021. Brandão já estava ameaçado no posto havia meses. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou insatisfação com ele depois que ele decidiu começar uma reorganização administrativa no Banco do Brasil, na qual ele reduziria o número de agências e faria uma demissão de pelo menos 5 mil funcionários. O governo já tem um nome para comandar o BB. O presidente Jair Bolsonaro indicou o administrador Fausto de Andrade Ribeiro, atual diretor-presidente da BB Consócios, subsidiária da instituição financeira. A indicação foi feita na quinta-feira, momentos depois de Brandão renunciar ao cargo. A troca deve ocorrer até 1º de abril. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e deixe também o seu comentário sugerindo novos temas para os próximos fatos da semana. Gostaria também de pedir para que você se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma você não perde mais nenhum conteúdo que nós postarmos por aqui. Acesse também todas as notícias citadas nesse Fatos da Semana no link que está aqui na descrição ou colocando aí no seu navegador www.podertrezentosessenta.com.br. Eu sou Késley Pereira e esses foram os Fatos da Semana. Até a próxima!